Olá pessoal boa tarde né estamos de volta aqui para mais uma vídeo aula no meu canal tá certo para quem vem se preparando aí para polícia civil do estado do Ceará tá bom hoje nós vamos dar prosseguimento é no sistema operacional Windows tá no que diz respeito a permissões e acessórios da do sistema operacional tá bom mas antes de vocês antes de isso peço para que vocês se inscrevam no meu canal ative as notificações compartilhe tá certo curta esse vídeo assista até o fim tá bom e vamos ao vídeo hoje eu trouxe para vocês as permissões e os acessórios do Google tá e aí começando a falar sobre permissões vocês estão lembrado que nós lá em um sistema operacional Linux né nós falamos de permissões de arquivos que que seriam permissões de arquivo seriam as formas de acessar esse arquivo tá certo e as suas restrições tá que a gente pode determinar no arquivo mas colocar em relacionado a essa questão de concurso tá essas permissões geralmente a gente quer saber como eu faço para chegar até essa permissão tá essas atribuições ele não vai perguntar detalhes de como atribuir uma permissão de arquivo tá por isso que eu separei aqui só o caminho para vocês e vou dar uma explicação aqui do que acontece tá então lá as permissões no Windows determinam quais usuários podem acessar modificar excluir pastas e arquivos então ele pode é quem é que pode ter acesso que pode modificar quem é que pode apagar este arquivo né já que tem várias pessoas que podem ter acesso a eles tá certo então cada pasta ou arquivo ao nome eles têm uma confirmação individual de permissão a alteração das permissões permite que você bloqueia ou libera o acesso a determinados conteúdos do computador para você chegar até essas atribuições tá gente eu clico no botão de propriedades em cima do objeto que eu quero né do arquivo da pasta seleciono a opção propriedades e clico na guia segurança aí vai entrar nessa janelinha que vocês estão vendo aqui 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 e eu tenho acesso aqui aos grupos que estão permitiram o acesso a esse arquivo essa pasta tá então memorize esse caminho tá bom uma coisa muito importante dentro do sistema operacional Windows é a gente conhecer um pouco os sistemas de arquivo né que ele é o como se fosse uma estrutura preparada para receber os arquivos que estão vindo para ser armazenados no meu HD. Então, cada sistema operacional possui o seu próprio sistema de arquivo. E a gente vai ver que, dependendo da versão do Windows, ele tem a sua versão de sistema de arquivo. Então, olha ali. Sistema de arquivos é um conjunto de estruturas lógicas feitas diretamente via software que permite ao sistema operacional ter acesso e controle aos dados gravados. Tá certo? No Windows, por questão de concurso, nós vamos encontrar dois tipos de sistema de arquivo. O NTFS e o FAST32. O que significa NTFS? Nova Tecnologia de Sistema de Arquivos. É uma sigla em inglês, no caso. Ele é o sistema nativo do Windows 7 em diante. Tá certo? Ou seja, se vai cair questões no edital referente ao Windows 7 e posteriores, então quer dizer que a NTFS pode estar enquadrada nesse sentido. Já o FAST32, ele é uma tabela de alocação de arquivos. Ele é uma de versões anteriores ao Windows 7. Tá certo? E aí a gente vai estar entrando agora na parte dos acessórios. Os acessórios, gente, existem vários acessórios no Windows. Além de ver, eu vou colocar aqui pra vocês o que caiu mais frequência em concurso, né? E o que são mais utilizados também no seu dia a dia, tá? Então, pra eu ter acesso a opção acessórios, eu vou ali, ó, em iniciar, todos os programas, acessórios, e eu tenho essa lista de acessórios que vocês estão vendo aqui embaixo, ó. Ele, o acessório, geralmente, ele é o utilitário, tá, gente? Porque ele já vem nativo do sistema operacional Windows, tá? O primeiro que eu quero mostrar pra vocês, né, é o famoso calculadora. Ah, eu tenho que saber mexer numa calculadora? Eu sei. Não. Ele, basicamente, vai possuir algumas opções muito restritas, né? Então, uma das mais significativas que eu já vi que é em concurso seria a forma de exibição dessa calculadora, né? Que nós só temos quatro aí no caso, ó. Padrão, científica, programador e estatística, tá? O segundo acessório, tá, é o bloco de notas, o também chamado de Notepad, tá? Ele é um editor de texto simples, né? Não é comparado ao Word, tá bom? Porque o Word é um processador de texto, muito mais poderoso. Sua extensão é de TXT, pra quem não sabe o que é uma extensão, é o que identifica, né, qual foi a aplicação que foi criada aquele arquivo, tá? Um aplicativo de edição de texto, né, que não oferece nenhum recurso de formatação usado para criar e modificar arquivo de texto, né? Tanto é que ele pode ser salvo através das outras aplicações, como o TXT também, tá? E o bloco de notas, ele serve para criar ou editar arquivos de texto que não exigem formatação, por exemplo, ele cria arquivos com extensões INI, SIS e BAT, né? Pois ele abre para salvar texto somente no formato ASCII, que é somente de texto. Esse aqui, ó, pra quem não conhece, é o bloco de notas, também chamado de Notepad, tá? Um outro recurso dos acessórios do Windows é o WordPatch, né? O que que ele é? Ele é um pequeno processador de texto, porque ele tem pouquíssimos utilitários que podem ser implementados nele, tá? A extensão que a gente salva o arquivo nele é .rtf, é exclusivo dele, tá bom? Aí tá ali, ó, ele pode conter imagens, tabelas e outros objetos, a formatação é limitada, se comparando com o Word. Tá aqui o WordPatch, pra quem não conhece, vou dar um acessório. E eu também tenho o Pint, né? Que que seria o Pint? Ele é um editor de texto ou editor de imagem simples do Windows, tá? Nele a gente pode manipular arquivos de imagens com extensão JPG, JPG, JPEG, GIF, TIFF, PNG, ICO, entre outros, tá? Editor de texto simples, ou editor de imagem simples. Tá aqui ele, ó. Eu tenho também o Windows Live Movie Maker, né? Pra quem já conhece ele, ele é um editor de vídeo, né? Edita vídeos. Permite a criação e edição de vídeos. Permite inserir narrações, músicas, legendas. E possui vários efeitos de transição pra unir cortes ou cenas de vídeo. A extensão gerada nele é a MSWNN, padrão. Mas eu posso salvar o vídeo como WNV, tá? Aqui está ele, pra quem não o conhece, tá certo? E a nossa aula vai chegando ao fim, tá bom? Na próxima aula nós vamos dar prosseguimento, tá certo? Com as ferramentas de sistema, tá? E eu termino com essa frase aqui, ó. Faça o que sentir no seu coração, que é certo. Já que vai ser criticado pelo que quer que faça, né? Hoje em dia, infelizmente, essa frase é muito real, né? Então, gente, peço pra quem não se inscreveu ainda no meu canal, que se inscreva. Ative as notificações, compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo. E obrigado por estar assistindo o vídeo até o final, tá bom? Nós nos encontramos na próxima aula com exercícios comentáveis.